Quem vai me dar um abraço? Quem vai me dar um abraço? A gente tá perdendo quantos, hein? Menino! Gente, eu tô aprendendo, ó. A gente tá aprendendo todo dia. Diga aí, perdeu quantos você tá vendo, ó. Seis quilos. Vai ser minha médica. Vamos ver a procissão passar? Você ouviu o que disseram? Olha, voltando, olha. Ô, gente, toda vez que tu vê a procissão no bairro de vocês, vão... De verdade, assim. É muito bom, é muito bom. Quando a gente criança, a gente não gosta de não, mas quando a gente cresce... Cadê o seu zero aí? Olha aí. Olha, ajudar que é bom zero aí. Oi. Madalena é que organiza tudo, hein? Não confio de jeito nenhum, nem na procissão, porque eu sei que o dinheiro de todos esses fiéis vai no bolso dela, no fim das contas. Deixar quieto. Ô, oi, gostosinha! Meu Deus, uma cerejinha. Um tomate cereja. Olha o ônibus! Sai dele! Chega! Eita, não tá na mamadeira, um menino velho desse, é? Olha, peguei no flagra. Vou dizer, Graciele. Menino! Ah, a babada agora quer a Iarla. Ele quer, deixa eu mostrar pra boa na bunda. Olha! 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 E aí